Música Agência de Cooperação Brasil pronta a investigar a agricultura familiar, nutrição e alimentação escolar e a Timor-Leste. Móloco, fila falima e Timor-Leste, a fim assiste a ceremônia e a investidura Presidente da República Federal do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quarta-feira Presidente da República José Ramos Horta, ao encontro especial com a Agência de Cooperação Brasil com a EBC e a Embaixada Timor-Leste e Brasil. Encontro e dano, rodirão a apresentação com o diretor da EBC, com a EBC em Plano, rodirão investimento com a Timor-Leste, liu-liu e a área de agricultura familiar, nutrição e alimentação escolar. Há uma ideia para tudo, solidariedade. Há uma ideia para todos, solidariedade. Há uma ideia para a agricultura, know-how, tecnologia brasileira, segundo a área de educação. Há uma ideia para a agricultura, incluímos luta contra a pobreza, nutrição, programas, comitimentos 100%, Há uma ideia para o Timor-Leste, 2023, 2024, aumenta ali o TAM e o governo for mais. Portanto, a minha agenda, a minha agenda, a minha discurso, a minha senhora, a Lula, a minha, portanto, a minha parceria 100%. Mas, assunto aí, que acolhia a tiona o Celso Amorim, minha assessor principal, o Ricardo Amor e a festa da recessão, acolhia o secretário-geral do Ministério do Negócio Estrangeiro, também, a Brasil, a minha sistema, o secretário-geral do Ministério do Negócio Estrangeiro, a minha forma forte, a minha primeira vez, a minha história, a senhora ainda, a embaixador ainda, que seja secretário-geral do Negócio Estrangeiro, na Avenida. Diretora Agencia Brasil Cooperação Há-Teten, Cooperação ABC e o Timor-Leste, saí prioridade, a minha programa bilateral, tâng-ne, a minha etapa, badá-huluk, ABC, sei lo que a agência e o Timor-Leste. I habibang-ne, Presidente Ramzor, tâchusumos, BBC, que dihalo monitorização da projeto bilateral hirak-nebe, sei lo que a agência e o Timor-Leste. Embasador Timor-Leste e Brasil, Olimpio Branco, acompanha Presidente República durante a apresentação, né? Espérito Dias, Adérito Ximenez, XMN. E aí Obrigado.